Do livro Momentos de Renovação, Psicografia de Divaldo Pereira Franco Plenitude da vida A morte faz parte da vida, fenômeno biológico, incorpora-se a organização somática como ocorrência natural do processo de desgastes, a que se impõe o corpo, na sua condição de roupagem transitória da alma. A indestrutibilidade é característica somente do espírito e não da sua apresentação material. A carne sofre decomposição sobre a inevitável modificação das suas moléculas em incessante mecanismo de transformações. Viver pensando na morte, portanto, deve ser parte do programa normal de todo homem inteligente. Em razão de ignorar-se o dia da morte, faz-se imprescindível viver cada jornada como se fosse a última no corpo. A morte não encerra a vida. Antes, porém, descortina-se, pujante, para quem retorna, sendo o veículo de reconduzir o viajou na Terra Natal. Quem se conscientiza dessa realidade vive, conforme as condições que se lhe apresentam, conquistando tesouros morais para sua própria plenitude depois da morte. O mundo do espírito é o causal, permanente, enquanto o terreno é de aprendizagem instável. Condiciona a mente à realidade da tua ou da desencarnação dos seres amados, equilibrando-se a sua emoção e armando-te de fé e coragem para bem enfrentares a presença da morte quando chegar aos teus sentimentos, chamando-te aos teus afetos, sob a inexorável imposição da própria vida. Com essa superior disposição, superarás a dor e vencerás a saudade, permanecendo paciente na expectativa do reencontro ditoso. Eu vim para que tenhas vida, estabeleceu Jesus, e vida em abundância. Joana de Ângeles Joana de Ângeles